Vamos entrar na palavra do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Bem, você trouxe a sua Bíblia, abram no livro de Gênesis capítulo 21, no versículo 6 e eu quero passar o recado de Deus para vocês, eu tenho um recado de Deus para o Senhor e para a senhora, esse recado que eu vou lhe passar, é a resposta que você estava esperando, é a bênção de Deus, que você aqui na igreja ou em casa estava esperando no nome de Jesus, pode ter certeza que Deus vai falar contigo, agora é Deus. Eu vou perguntar aí, queria que você olhasse bem para mim, vocês acreditam que Deus pode mudar a sua sorte hoje? Crê? Eu vou perguntar pela segunda vez, olhando para mim, você crê que Deus pode mudar a sua sorte hoje? Sim! Em nome de Jesus? Amém! Não me canso de ter que perguntar, mas você crê que Deus fala com você? E que hoje falando, Ele vai mudar a sua sorte? Sim! Em nome de Jesus? Amém! Mesmo, eu tenho o recado de Deus, a resposta de Deus aqui, mas se eu não creio pastor, não crê, Deus não faz, não adianta, Ele diz que tudo é possível ao que crê, não é o que não crê, Ele disse para Marta, Marta, teu irmão há de ressurgir, A Marta, coitada, não tinha muito esse entendimento na hora, ela falou, sim senhor, meu irmão há de ressuscitar no último dia, eu tenho certeza, ah, se vai, mas o alfa e o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, estava do lado dela, e disse, Marta, tem muito tempo, e disse, Marta, tem o amor de ressuscitar, é agora, dá até uma boa mensagem isso aí, Às vezes você recebe uma palavra Que o milagre vai acontecer ali naquele momento E alguém pergunta para você Você crê que a sua vida vai ser abençoada agora? Ah, eu creio Estou esperando, pastor, um dia que Deus venha mudar A pergunta foi feita se ela crê naquela hora E ela já joga o negócio lá para frente A Marta, não, eu creio sim Que o meu irmão há de ressuscitar no último dia Jesus disse, eu mato Estou falando um negócio para agora Jesus disse, tira a pedra Mestre, deixa eu explicar Não explica nada, vai lá e tira a pedra Jesus deu uma bronca nela Eu já não te disse Que se crê, desverás a glória de Deus Você disse que crê, tira a pedra que você vai ver agora Mas tem aquele Que não vê a glória de Deus Porque ele não crê, se não crê não adianta E eu te fiz uma pergunta três vezes Te perguntei três vezes Porque a resposta está aqui nessa passagem Sua que está aqui na igreja De todo mundo Você que me assiste em casa Nós estamos aqui Na nossa igreja de Campinas Na José Paulino 7, 8, 1 No centrão da cidade de Campinas No nome de Jesus Amém? Você achou aí a passagem bíblica? Gênesis capítulo 21 O versículo 6 E disse Sara Deus me tem feito riso Todo aquele que o ouvir Se rirá comigo Vai se alegrar Assim como eu estou muito feliz Por essa benção que eu recebi Todo mundo que ouvir também vai se alegrar comigo Disse mais Quem diria a Abraão Que Sara daria de mamar a filhos Porque lhe dei um filho na sua velhice E cresceu o menino E foi desmamado Então Abraão Fez um grande banquete No dia em que Isaac Foi desmamado E viu Sara Que o filho de Agar A egípcia Que esta tinha dado a Abraão Zombava E disse a Abraão Deita fora Esta serva E o seu filho Porque O filho desta serva Não Herdará Com meu filho Com Isaac Eu disse aqui na outra Na outra reunião Na outra reunião Que eu posso estar Diante De pessoas Que você é igual a Agar 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 fez uma besteira A besteira dela De ter zombado Mas não vamos entrar Nesse campo aí não Vamos entrar no campo De que você Seja uma Agar Que ainda que seja Plano de Deus Ainda que seja Plano de Deus Hoje São 10 do 10 Quem está nos assistindo Em casa O culto é gravado Hoje são 10 do 10 De 2012 Hoje a minha irmã Ela completa 50 anos De idade A mais velha Eu liguei para ela E desejando Feliz aniversário Ministrando uma bênção Para ela E no ministrar a bênção Eu passei esta mensagem Falei, olha A palavra de Deus Diz no livro de Gênesis Capítulo 21 Tal, 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 tal E calhou Pelo que ela está passando E ela disse, olha Ela sempre me chama De meu príncipe Ela, meu príncipe Eu recebo esta bênção Eu recebo esta bênção Eu creio Nesta bênção Na minha vida Como você Deve crer aqui No nome de Jesus Nesta graça É até uma Uma espécie de pincelada Da bênção Da Santa Ceia Não tem nada a ver não Mas se eu Olhando bem assim Até parece que é uma pincelada H Ela foi pisoteada Humilhada Posta para fora Por Sara E Abraão O homem que um dia Deitara com ela E lhe deu um filho Vou repetir Por que que o senhor Vai repetir Para você prestar atenção A H A serva egípcia Serva De Sara Ela foi Humilhada Pisoteada Posta Posta Para fora Por Sara E também Pelo Abraão Homem esse Que havia Deitado Com essa Serva E ela E ela lhe Dado Um filho Que é o Ismael Eu estou falando De H Agora Você é uma pessoa Sabe Aqui preste atenção No culto E O Brasil Que nos assiste Sabe Que na igreja Da graça Ninguém pode Bancar o bobo Ficar desatento Seja aqui em Campinas Seja com missionário Qualquer pastor Da graça Que quando está pregando Vem a resposta Vem a palavra Inspirada Revelada Vem a resposta De Deus Você não pode Bancar o bobo Na verdade Aqui Quando estamos Falando de H Estamos falando Aqui de pessoas Que estão na igreja Vocês já sabem Disso Já pegaram E de pessoas Que estão nos assistindo Em casa Em qualquer lugar No Brasil Que diz Peraí O pastor está dizendo Que H Foi humilhada Pisoteada E posta para fora Pela Sara E também Pelo Abraão Homem que havia Deitado com H Lidado a mesma Com filho Que o menino É filho do Abraão Ainda que isto aqui Seja plano de Deus E não é esse campo Que eu quero Que você abrace Não é esse campo De ser Não, mas é plano de Deus Não é este Você vai entender A resposta de Deus A você Eu posso estar agora Diante de pessoas Falando Com alguém Que é bem ligado Aliançado Aliançado Carne e sangue Da mesma Da outra O marido e mulher Filhos E pais Avós Irmãos Tios E esta pessoa Vem te humilhando Pisando em você Você está como H A vida inteira Servindo Não estou tirando O plano de Deus Não estou tirando Não sou louco Mas a vida inteira Servindo E ainda serve De uma maneira Além Que é deitar Com o Senhor Para que Esta serva Escrava Lhe dê um filho Pois foi além Você diz Pastor Eu cheguei a dar A transmitir A passar Para aquela pessoa A dar noites A perder coisas Em prol Daquela pessoa H E do nada Esta pessoa Veio a mim E disse Tchau Me deu Uma Me pôs para fora H Ela ouviu Ela ouviu Várias pessoas Várias pessoas Que foram tocadas Pela mão de Deus Para a tristeza Sair Que são A desgraça E teve pessoas Que disse A família Rejeitou E Deus Faz tudo certinho Você Quem sabe É rejeitado Ou em casa No trabalho Ninguém Dá a mínima Para você Você é o menor Da casa É aquela história São quatro filhos Na hora do pai Dar a mesada Duzentos para esse Duzentos para o outro Duzentos para aquele Para você Segura cinquenta Você diz Por que cinquenta Para mim Não quer Eu pego Você não perdeu Você diz Não está bom Entra no carro Você é o último Só fica o lugar apertado Para você Na empresa Todos são chamados Você não é E aí vai É muito desprezo Esquecimento E você diz Eu estou muito triste Estou muito Chateado Estou muito magoado Eu Sinceramente Eu já quis até Fazer uma certa loucura Quando Abraão Ele foi ter com H Versículo 11 E pareceu esta palavra Muito má Aos olhos de Abraão Por causa de seu filho Porém Deus disse Abraão Não te Pareça mal Aos teus olhos Acerca do moço E a cerca Da sua serva Em tudo Que Sara Te diz Ouve a minha voz Porque em Isaac Será chamada A tua semente Você tem que começar A dar ouvido Agora Mais do que tudo No livro de Salmo 121 Deixa marcado aí O Gênesis Salmo 121 Salmo 121 No meio da Bíblia No meio da Bíblia pessoal 121 Tem muita gente Me assistindo agora Hoje são 10 do 10 2012 Mas esse programa Não está Passando na mesma data E essa pessoa Que está me assistindo Está muito triste Muito chateada em casa Mas essa palavra Vai levantar você Que está me assistindo Isso é uma palavra Viva Salmo 121 Aleluias Vamos ver a voz De vocês aí Vamos ver se vocês estão Dispostos aí Ou vocês estão Estão com fome Eleva os meus olhos Para Fome Ainda está com um pouquinho De fome Vamos de novo Eleva os meus olhos Para Os olhos De onde me virá Socorro O meu socorro Vendor Senhor Que fez Senhor Opa O Abraão Por Sara Diz Você está dispensado Do seu serviço E você está Agora fora Da nossa aldeia Você vai Arruma O seu caminho E viva Do jeito que você quiser Você e seu filho Vocês agora Não vão fazer Mais parte De nós aqui Está me ouvindo H? Você olha A sua volta Você diz Essa frase Que muita gente fala Estou no mato Sem cachorro É H O que que vai ser De mim? Me abandonaram Eu não arrumo nada Não tenho nada Eu estou sem socorro Sem ajuda Salmo 121 O versículo 2 Ele diz O meu socorro Não vem de ninguém Estão dispostos A receber a benção de Deus? Ele está dizendo O socorro Que você quer Você agar Que foi abandonada Abandonado Você que diz E agora Eu estou Presta atenção Irmãos Se O problema Vem Que até me fugiu Aqui a linha Mas eu falto já Se você Está passando Por uma situação Bem Bem feia Que está dando Para chorar O negócio está feio 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 Você agar A sua volta Você não vê saída Não é o pastor Não é o pastor É Deus Que está dizendo O teu socorro Eu vou providenciar Eu vou providenciar Essa graça Para você Eu vou fazer Vou repetir Não é o pastor É a palavra De Deus O Abraão Diz Sara Pega aí O que eu estou te dando Um bocadinho de pão Pega aí Um pouquinho de água Põe no odre Você e seu filho Vocês estão dispensados Você recebe Um certo recurso O recurso É que o Abraão Está dando Vamos voltar lá No Gênesis Vocês deixaram Marcado aí O 21 O 14 Então se levantou Abraão Pela manhã De madrugada E tomou O pão E um odre D'água E os deu Agar Pondo Sobre Seu Ombro Também Lhes Deu O menino E despediu-a E ela Foi se andando Errante No deserto De Beceba Eu dizia Que não tem como Você até não errar Chateado Triste Como é que pode O que vai ser De mim Ela vai errar Mesmo Sol Esturricando Na cabeça Filho Dela Do lado O odre Aqui Pendurado Nela E meu filho Pouquinho De pão Aqui Do outro lado Os dois Saem pelo deserto Afora E vai Para um lado E vai Para o outro E o solzão E aquele tempo E aquilo Tudo aquilo Na cabeça Dela Como é que ela Não vai errar Vai errar Você diz Pastor Eu já fiz Tanta besteira Depois que fulano Fez uma Comigo Depois que eu Comecei a passar A viver A sentir Tal coisa Olha eu estou Numa pastor Que só Jesus Eu tenho cometido Erros Se você Respeita a palavra De Deus Esse erro Vai cessar Hoje Amém Amém queridos Amém Pela promessa De Deus Não pelo pastor Por que? Salmo 121 Porque o nosso Socorro Não vem De homens É Deus Que nos dá E Ele Sabe Nos dá Esse socorro Eu estava Dizendo o seguinte Que a pessoa Erra A situação Fica difícil Eu contei Para vocês Um testemunho Triste Da minha família Como eu disse Minha irmã Hoje completa 50 anos De idade Se não fosse Jesus Inclusive Quando eu falei Para ela 50 anos Eu vou levar 50 anos Para chegar A sua idade Ela falou Você Vem você Com essa história Eu não sei como Você vai levar 50 anos Para chegar A minha 50 Só falta 5 Estou com 45 Aí Ela disse São 50 anos 30 Na presença De Deus Olha que bonito Se Jesus Cristo Não tivesse Sido Misericordioso Bondoso Com a gente Com a minha família Ela não estaria Completando 50 anos Nem eu teria 45 Nem o outro Teria 53 Nem a outra 47 Nem o outro 44 Não teria Lembro-me Uma vez No dia Que minha mãe Foi lá E fez Uma comidinha Que nem lembro Que comida foi Mas foi uma coisinha Pouquinha Resto do que tinha E fez E deu lá Para os filhos E ficamos lá Comendo E ela foi Para o tanque Chorar Foi lavar roupa Dos outros E ficou lá Chorando E teve uma hora Que eu saí Não sei se eu comi Rápido Tive que comer rápido Porque não tinha Também tanta coisa E fui lá E olhei minha mãe Chorando E disse Mãe a senhora Está chorando Ela disse Não menino Vai para lá Porque o sabão Pegou no meu olho Foi Nossa Ela está chorando E não é sabão Não Ela disse Vai para lá É o sabão Que caiu no meu olho Por isso que eu estou chorando Depois de um tempo Eu expliquei aqui Depois de um tempo Eu fui analisar Que não era o sabão mesmo É porque o meu pai Que com seis filhos Dentro de casa E mais ela Ele gastava dinheiro No alcoolismo Na safadeira Sem vergonhice E gastava com mulher Na rua E não tinha nada Dentro de casa E ficava sem luz Ficava sem água Muitas vezes E às vezes Sem ter nada Para comer Às vezes Tinha alguma coisa Porque ela dava um jeito De pegar uma trouxa De roupa De alguém Para lavar E passar É uma dor Terrível Que quem já passou Aí Quem viveu Uma dor terrível Profunda Que a H H H Quando ela estava Caminhando Com o seu filho Ismael A água Acabou Ou mesmo Com um pouquinho De água Andando Desvairadamente Sem rumo Sem direção Sabendo para onde é que vai Tristeza Que oprime Se tem uma coisa Que derruba a pessoa Uma das coisas Que derruba É a tristeza Às vezes A gente ouve Pessoas contando Um testemunho Na igreja Pastor Eu estava Muito triste Muito magoado Alguém diz Ah, isso aí não é benção Não Como não? A gente chega a morrer Com essa praga Chamada mágoa Tristeza O mundo Para ela Para de girar Verdade ou mentira isso? Para de girar O mundo não gira Para um triste Uma pessoa Com tristeza Com mágoa Alguém diz Olha Na casa do Roberto Vai ter um churrasco lá Vai ser só picanha Vamos lá Vai ser bom demais E ele diz O mundo Para essa pessoa Acabou Alguma coisa Foi feito Que a tristeza Tomou posse Dele e dela Alguém diz Olha O nosso time Foi campeão Solta o fogo E ele É o triste Minha mãe Era uma mulher triste Por causa dessas coisas Mas Deus Deu uma vitória Para a gente Os anos se passaram Depois minha família Foi para a igreja Agar Agar Numa tristeza Grande Diz a palavra Vamos ver aqui 15 E consumida A água Do outro Lançou o menino Debaixo De uma das árvores O que é acabar Com a água? Acabou o recurso Eu estava dizendo Para um pastor Aqui Nosso Que Deus Só uma fugidinha Aqui Uma virgulazinha Deus Deus Ele entra Em ação Quando o recurso Do homem Acaba Como é que é isso Pastor É porque Às vezes O homem Confia Tanto No recurso Que ele Criou E que deram Para ele Que Deus Não age Até porque Ele não vai crer Quando Deus Começar a agir Ele vai dizer Não Não atrapalha Não Que eu ainda Tenho aqui O que comer O que beber Me atrapalha Não Deus Eu ainda tenho Dinheiro no bolso Saúde Eu estou ainda Tudo em pé O senhor Não atrapalha Mas quando Isso aqui é uma Palavinha de fé Uma vírgula Para te ajudar Quando a água Do ouro Acabou Vem a tristeza Pensamento De morte E você Dá ao ouvido E não tem ninguém Eu gosto de falar Sobre isso Deus age Muito no deserto Como eu gosto De falar isso Deus age Muito no deserto Quem pode gritar isso? Pode gritar? Grite Deus age Muito no deserto Mais alto que você puder Deus age Muito no deserto Sabe por quê? Porque quando você está rodeado De coisas De pessoas Você não dá ouvido Para Deus Aí quando você está No deserto Não tem ninguém Para te encher a paciência Deus vai dizer Posso falar? Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Para encher a paciência Para você desviar O ouvido de Deus Você vai dizer Senhor Pode Eu estou querendo Te abençoar Ah Senhor Por que o Senhor Nunca me abençoou? É que toda vez Que eu queria te abençoar Você nunca me ouvia Você nunca me emprestava ouvido Sempre me emprestava ouvido Para quem estava do seu lado Para mim Você nunca me emprestou ouvido Então Eu tive que trazer você Para o deserto Às vezes Irmãos Às vezes Há casos De pessoas Às vezes Há casos Às vezes De pessoas Têm que perder Para ouvir a voz de Deus Às vezes Ela está lá em cima Ela não ouve Deus Não ouve Entende? Há quando acabou o recurso Acabou tudo Ela entrou num pranto 16 E foi-se E assentou-se Em frente Afastando-se À distância De um tiro De arco Porque dizia Que não veja eu morrer O menino E assentou-se Em frente E levantou sua voz E chorou Que coisa Mas olha para mim O socorro vem de quem? Senhor Olha para mim Olha para mim Olha para mim Eu te trouxe um recado de Deus Brasil Olha para mim Olha para mim Pastor Olha para mim Você acha que A situação Difícil A situação Deprimente Caótica Desanimadora O marido A esposa A filha O filho O pai A mãe O gerro A nora Olha para mim O sobrinho O tio A causa na justiça Aquele problema O carro A casa Pastor O problema é sério A situação Delicada Deprimente Pastor As lágrimas estão Rolando E caem muito Olha para mim Nunca se desvia Os olhos da peça Pastor Porque a situação Por quê? Eu acho que não tem saída Porque a coisa é A palavra de Deus diz 17 E ouviu Deus A voz do menino E bradou o anjo de Deus A H Desde os céus Você permite Empresta o ouvido De ouvir a voz De Deus Chamando o seu nome Desde os céus Quantos de vocês Permitem Abre o ouvido Para ouvir a voz De Deus Chamando o seu nome Desde os céus Desde os céus Vindo ao seu encontro Salmo 121 Pastor O problema é grande Muita aflição Muito isso Muito aquilo Pisoteado Bilhado Todo dia Só eu sei Minha mulher sabe Meu marido sabe Às vezes E ouviu Deus A voz do menino E bradou o anjo de Deus A H Desde os céus E disse-lhe Que tens H Que tens H Que tens Fala para mim Fala para mim H O que é que você está aí chorando Gritando O que tens H Contou tudo O anjo de Deus Está chamando você Desde os céus Não é de hoje Que você está como o H Sentada no deserto Gritando com lágrima O que vai ser de mim agora A resposta está vindo E não é o homem Não é o pastor É Deus Que está respondendo É a voz dele Está escrito Que Deus ouviu O choro do menino E Deus Está te perguntando Que tens H Conta para mim Fala o teu problema H Disse Aconteceu isso Eu venho servindo Isso e mais isso O menino está ali A um tiro de uma flecha De um arco E eu estou aqui Eu me afastei Para não ver Meu filho morrer Não Eu me afastei Para não ver A lástima O negócio cair Desmanchar Desmantelar Perder Já disseram para mim Que a coisa não vai funcionar A coisa não vai caminhar Que é perda na certa O problema Está muito grande A derrota Já mora ali Disse o anjo Não temas H H Não temas Porque Deus Ouviu a voz Do rapaz Desde o lugar Onde ele está Deus está vendo tudo E Deus está ouvindo tudo Tem alguém aqui Que está vivendo A maior injustiça Tem alguém Que está vivendo A penúria Está subindo Até Deus E o anjo Diz para H Ergue-te Amém queridos O que é que o anjo Está falando para vocês O que é que o anjo De Deus está falando Com você Ergue-te É que o meu caso É tão Levanta-te Meu irmão A vida não acabou Ainda tem chance Ainda há um escape Quem dá glória a Deus Por isso Glória a Deus Ainda há um escape Ainda tem uma chance Se disponibilize H Coloque-se de pé Mas por que anjo Coloque-se de pé H Vai lá Se anime Ergue-te Levanta O moço E pega-lhe Pela mão Porque dele farei Uma grande nação Você está achando Que acabou H Acabou não Aleluia Aquele negócio lá Que você diz Eu acho que não tem jeito Deus está dizendo Eu farei Eu farei isto Desta derrota Deste problema Uma grande vitória Na sua vida Eu vi a senhora Que hoje Eu pregando Essa palavra Lágrima Rolava ela toda hora Meu filho Como quem diz Meu filho Só me dá dor de cabeça Parece que não há saída Esse menino Esse garoto Mas olha a palavra Anima-te Levanta-te Porque eu vou pegar O teu filho E vou fazer dele Uma grande nação Eu vou fazer O seu filho Uma benção Eu vou fazer Do seu filho Uma benção Eu vou fazer Daquele trabalhinho Seu Um grande trabalho Uma grande empresa Eu vou fazer Da sua casa Um grupo De pessoas Santas E etc De bênçãos Só se levante H Aleluia Vamos tomar posse Desta bênção